e aí você vai ó e esse lado que ela fica e você vai apertar aqui encaixa logo esse lado é só uma olhinha você joga para cá ó só mole aqui não tem que secar tem que ser para cá o encaixou essa aqui primeiro agora eu acho pra cá e agora que a gente aperta esses dois aqui para dar pressão para entrar pronto ó a pressão gravar então mais uma vez vou mostrar para vocês vamos encaixar aqui ela já saiu vamos vamos fazer novamente encaixou esse lado passa essa molinha para cá para trás pressiona esse ferro e essa molinha aqui ele vai encaixa aqui ó pronto encaixou perfeito e aí o outro lado a mesma coisa vocês ó encaixou o lado de cá passou essa travinha para cá para trás a gente vai pressionar a gente vai pressionar e aí eu encaixa aqui eu vejo ó encaixou encaixou ó com a pressão então aqui a gente colocou as duas molinhas de pressão a gente vai encaixar ele lá em cima e vai dar essa pressão aqui vai é isso aqui que vai fazer com que a lâmpada segura no forro e vai ser que é isso aí e aí